Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Drigo Gamer e estamos aqui com mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, premiações do FUT Champions e hoje com os TOTS da Premier League. É a semana mais querida do FIFA 20, mano, é quando saem os TOTS, né, que são os melhores jogadores do ano, e esses TOTS da Premier League também tem da La Liga, da Bundesliga, mas hoje é o da Premier League. Então, mano, já descabela aquele like mostrão aí agora no vídeo, clica no botão vermelho e já se inscreve no nosso canal e também clica no sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Eu criei um segundo canal aqui, mano, pra falar de tecnologia, dar dicas e tutoriais de várias outras coisas aqui, mano, bem legais que eu penso em fazer. Eu tenho uma Alexa, tenho várias coisinhas bem bacanas aqui pra mostrar pra vocês e eu vou colocar nesse canal secundário. Vamos lá no canal, tá aqui embaixo na descrição o segundo canal do Dricão da Massa, falta pouco pra bater 5 mil inscritos, então já clica lá e se inscreve, o nome do canal é Drico, beleza? Me segue no Facebook, arroba DricoGamer e também no meu Instagram, arroba DricoGamer. Você que fez a mandiguinha lá do Instagram, mano, pra tirar o De Bruyne 99, vamos saber agora. Tô aqui na conta do Renatão da Massa, ele pediu pra pegar aqui os inegociáveis. Vamos lá então para o FUT Champions da Massa, vamos ver aqui como que o Renatão ficou. O Renato joga demais, mano. Se você quiser seguir ele aí, ó, tá mostrando na tela. Ela ficou Elite 1, o cara é brabo demais. Tem 6 TOTs da Premier League, mais 3 TOTs aí, mano, aleatórios. Nos Player Peaks, vamos ver quem que a gente consegue tirar. Ó, é assim que veio, vamos ver, meu Deus do céu, mano. O melhor aqui foi o Adama Traoré. Temos ali também o Gomis, Igor Rossi, Henderson, Michael. Com esse primeiro, essa primeira leva aqui foi triste, mano. Mas tiramos o Adama Traoré, Corre 99, Euler Filho do Vento, mano. Player Peaks, olha só, Dricão, Rashford. Rashford 94, tem o Soi Uncu. Olha só, o YouTube não vai censurar o Dricão, é o nome do cara ali, velho. Temos o Petros, Igor Rossi, mais uma vez. E o Rash, Rash, Rashford. O cara é brabo demais, mano. Vamos pegar aqui o Rashford da Massa 94, top demais, hein, galera. Já tiramos aqui o Adama Traoré. Velocidade não é o problema aqui hoje, né, mano. Tiramos aqui o Rashford e aqui a Agüero ou o De Bruyne. Vem, Codricão da Massa, olha só. Meu Deus, Vardim, 95 de um verão. Rapaz, que leva de Player Peaks top, hein, mano. Vem aqui o Randalá. Carlos, Eduardo, Henderson, Vardim e Almayo... Como que é, mano? Almayof. Almayof. Goleirão da Massa, mas não vai dar não com esse bigodinho aí não, hein, pai. Primeiro pacotinho e já temos Tots. Já temos Tots. Quem será que vem ao goleirão da Inter? Nem é Tots, mano, olha, aparecia, velho. É o Randalovitch 88. Mais um mega pacote, vamos lá, Donny Ei. Agora manda um Tots, hein. Agora manda um Tots pra nós. Agora é Tots. Agora é Tots. Olha só, é da Arábia, você já sabe, né, galera. Meu Deus, mano. Quer ver que é ele? Não, é o do bigode. É ele mesmo, velho. Eu fui falar mal do bigode do cara, ó. Almayof, mano. Goleirão da Massa, hein, Nathão. Meu Deus. Vamos lá, Donny Eizinha. Ajuda, mano. Manda um marrezinho. Manda aí um Albinha da Massa. Vamos ver se a mão do Tricão tá abençoada. Ó, vamos lá, Donny Ei. Ajuda o Tricão da Massa. Ajuda o meu parceiro. Vamos ver. Garantia PL. Quem que é? É da Inglaterra. MC do Liverpool. Lindo demais. Henderson 94. Tá bom, galera. Eu tava com medo de vir o Arnold que ele já tinha, velho. Tá bom demais. Não vamos nem reclamar. Não vamos reclamar. Ou até o goleirão lá, né, mano. Você é louco, velho. Henderson 94 ali de overall, mano. Jogável demais. Henderson 94. Depois você fala aí embaixo nos comentários, mano. Vamos fazer uma parada. Você fala aí qual jogador você tirou aí desses totzinhos da Premiere. aqui pra gente ver quem foi o melhor, beleza? Comenta aí embaixo. Vamos pro primeiro pacote aqui com Team of the Season da PL. Vamos ver aqui, Donny Ei. É agora que o negócio vai estralar. É agora que o Chico de estrala. Agora tá valendo grana, meu amigo. É do Brasil. É do Brasil. Goleiro do Liverpool. Alisson. Alisson Becker, moleque. 97 de overall, mano. Top demais, mano. Top demais. Vamos ver quem que ele traz. Ele tem um overall altíssimo. Então pode esperar que vai vir mais algum top, né? A gente espera, né, galera? Vamos ver aqui, então. Olha só. Adama Traoré e Henderson, goleirão da massa. Esse não foi como a gente esperava. Tá valendo cento e poucos mil aqui o Alisson. O Adama Traoré, vamos ver quanto tá custando. Ó, quase 300k o Adama, tá bom? E o Henderson, 30 mil, hein, galera? Que goleirinho e safado, hein, mano? Vamos lá, mais um pacotinho aqui com totes garantidos. Tem três, Doniê. Agora é a hora da senhora dar aquela engordada na conta do meu amigo. Tem que dar aquela engordada na conta do meu amigo. Vamos ver quem vem é do Brasil de novo. Goleiro de novo, gente. Goleiro de novo. Ah, não, mano. Alisson Becker é bom, mas duas vezes não, Doniê. Não é possível. O Ambi Saka e Soi um Culo. Meu Deus do céu. Vamos ver quanto tá custando aqui o Ambi Saka. Ó, 300k. Ó, pra falar a verdade pra você, não tem como não ganhar dinheiro. Pelo menos um milhãozinho aqui o Renato fez fácil. Fora os Player Peaks que foram tops, né, mano? Que já economizam uma grana. Cara, olha só, mano. Só aqui ele já fez muito mais que 500 mil fácil aí, mano. Quase 600 mil junto com o Otopec. Praticamente um milhão de coins. Só nessa conta tiramos aí um total de oito totes. Fora os Player Peaks que eu nem contei, hein, mano? Só na conta do Renatão. Vamos então pra próxima continha. Segue o Renatão aqui. Se precisar de ajuda aí no game, é só falar com ele que o cara é bravo demais, mano. Faz suaps e tudo mais. Vamos lá, rapaziada. Tô aqui na conta do Paulo Vono. Quem jogou foi o Renatão da Massa. Tá aí de novo o Instagram dele. E eu vou ressaltar aqui nessa continha também. Segue meu segundo canal aí embaixo na descrição. Que vai ter vídeo muito top lá, mano. Quero compartilhar algumas coisas que aconteceram na minha vida aí com vocês, mano. Tem algumas coisas bem legais. Então, mano, vai no link da descrição e dá essa moral pudricão, tá? Segue aí o Renatão da Massa. Joga demais. Jogou aqui na conta do Paulo Vono. Vamos ver como que ele ficou. Ficou Elite 3 aqui na conta do Paulo. Joga muito, mano. O cara pegou Elite 1 na conta dele. Elite 3 aqui na conta do Paulo. Vamos para o primeiro Player Peaks da Massa. Quem será que vem aqui pro Paulo Vono? Mohamed Salah da Maldade. 97 de overall, rapaz. Todo ano na Premier League aqui nos totes da Premier. Eu tiro Mohamed Salah, mano. É muito brabo, velho. Meu Deus do céu, mano. É muito brabo. Vamos para mais um. Olha só. Tiramos Alisson. Eu acho que vou pegar o Convancit, mano. Ele falou para pegar o Alisson Becker. Então vamos de Alisson Becker. Cara, tiramos Mohamed Salah, mano. Mete um like aí nesse bagulho, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver. Agora só falta vir o menino De Bruino. O menino De Bruino. Olha só, velho. Veio de novo o sacaninha aqui, ó. Do Alisson, velho. Mas veio também o Vardy. Vamos pegar aqui o Vardy 95. Que o cara é bruto, ó. Olha só esse tag que o Dricão tirou, mano. Meu Deus do céu, velho. Para, mano. Para. Você é louco, velho. Mohamed Salah, mano. Jogador Tots da Premier League. Quem será que vem, Dricão da Massa? Tomara que venha, mano. Não pode vir o Salah, hein. Não pode vir o Salah, hein. Não pode vir o Salah, hein. Olha só, inglês. Lateral direito. Ah, Arnold. Não, Arnold não, mano. O Ambi saca, velho. Você quer o Arnold. Top demais, mano. O Ambi saca 90, mano. Jogar muito, velho. Que terno. É brabo demais, mano. Vamos, velho. Vamos. Nega pra patinho. Vamos ver se vem antes do Premier. Top ali, velho. Será que vamos tirar um cara top, velho? Valendo uma grana. Porque, cara, os que valem pro Dricão é o que vale, ó. Grana. Tá ligado? Tá ligado? Olha só, da França, ponta direita, do Barça, Dembélé. E vem, e vem, e vem, da Inglaterra, MC Henderson. Tá bom? Vamos saber o valor dele. Que ele é bom e indiscutível. Isso é top demais. 94. Vamos ver quem acompanha ele. Podia vir outro 94 aí no bagulho, né, Donnie? Olha só, viu, Kovacite e o Sonnyunku. Sonnyunku aqui mesmo, praticamente, 200k. Kovacite aqui deve estar também ali por volta de 200 mil também, mais ou menos, o Kovacite. Vamos pôr assim, arredondar. E aqui o Henderson. Ajuda a nós. Opa, mano, quase 600. Aplausos pra Donnie, mano. A Donnie é linda demais, rapaz. 570 mil. É, esse é o que é o da massa, rapaz. Olha aí, ó. Praticamente um milhão aqui, mano. Top demais. Um abraço pra você, Paulo. Valeu, Renatão. Segue o Renato aí, precisar de ajuda no game? Já sabe. Chama o Renatão da massa. Vamos pra próxima continha. Vamos lá, rapaziada. Tô aqui na conta do Patrick, do Elite do FIFA. Se você quer fazer um bom coach, quer ser monstro no jogo, pegar a Elite, cara, é só você seguir aí, arroba Elite do FIFA lá no Instagram. Faz o seu coach, eu garanto que vai melhorar demais a sua gameplay, mano. Já chama aí agora, já marca lá, já agenda com o Patrick. Olha esse time insano. Ele já colocou o menino debruíno. Menino debruíno, 99. Você tá ignorante com esse time aí, viu, mano? Você tá ignorante demais, Patrick. Segue ele aí, mano. Troca ideia com o Patrick, mano. Tá mostrando aí o arroba Elite do FIFA. Vai lá, chama, fala, vem pelo Dricão da massa, tá? Quero aquele desconto da massa. Quero fazer o coach o melhor do Brasil, mais barato. Patrick da massa, Elite 3. Ele ficou essa semana. Garantiu ali um Elitezinho 3 pra pelo menos vir aqui um jogadorzinho top. Donier, vamos no bagulho. Vem comigo, Donier. Olha só, Anselmo. Vamos pegar aqui o Anselmo da massa, 90 de overall. Olha só, mais um jogador aqui nos Playpix. Para o Patrickão, olha só, vem debruíno. Olha só isso aí, cara. 97 de overall, Alisson Becker. Vamos pra mais um aqui. Dois brasileiros. Quem dirá três, olha só. Kovacic. É, eu esperava mais, juro pra vocês, viu? Kovacic 91, ele já pediu pra pegar. O Kovacic é bom, mano, não é? Que não quer dizer que ele é ruim, não. Kovacic, Alisson e Anselmo. Nos packs de 100 mil não tá vindo nada, galera. Responde aí embaixo se você conseguiu tirar alguma coisa num pacote de 100 mil, num mega pacote. Tem uns bravos aí que tiraram um debruininho, né? Que sempre tem aquele lá que nasceu virado pra lua, mas, né, hoje não é o caso do Dricão. Bom, tiramos Mohamed Salah, foi o melhor totes que tiramos até aqui, mano. Espera, vamos lá, mano. Ó, vamos ver se ela manda um totezinho. Mandou! Mandou o totezinho! É do Brasil! Pode vir! Olha, o louco, velho. Ah, ia triste. Podia vir até o Alisson, mano. Mandaram o Maicão da massa, mas tá bom, né, velho? Vamos para o pacote prêmio Team of the Season da Premier League. Já apertei três tapinhas. Doniê, faz aquele milagre. Faz aquele milagre. Vamos ver se vem o debruíno. Vamos ver se vem o debruíno. O louco, bicho! Sonaldo! É o rei dos peques no bagulho, rapaz! Topo hip-hop da massa aí, Dricão! Sonaldo no bagulho! É nóis ou não é, Doniê? É amor, I love you, baby! Sonaldo no bagulho, velho! Vardy Robertson! Ah, respeita a minha história, pô! Respeita a minha história, bicho! Mitei demais, mano! Vamos dar uma olhada de quanto tá custando aqui, velho. Vamos dar uma olhada de quanto tá custando, velho. Vamos ver quanto tá custando aqui, mano, essa criança. Olha só, velho. Mais, ó, um milhão e novecentos, mano. Sonaldo no Sonaldo. Vardy da massa, quanto tá custando? Oitocentos mil, mano. Só que já foi uns três milhões, há mais uns trezentos e pouco ali, mano. Cê é louco, bicho! Mano, três milhões praticamente aqui só nesse pack, ô Patrick! É nóis! É nóis! Eu falei que a gente ia mitar ainda junto, mano! Cê é louco! E você que quer fazer um coach, quer pegar uma premiação dessa aí, mano? Por você mesmo, você ir lá jogar, pegar um Elite Pop 100? Mano, faz o coach Elite do FIFA aí com o Patricão da Massa. Só não se chamar no arroba Elite do FIFA lá no Instagram. Fala que veio pelo Dricão da Massa, cara. Que eu tenho certeza que sua gameplay vai mudar. Várias pessoas pegando Elite. E a próxima continha que eu vou abrir vai ser de um cara aí, um camarada, que pegou Elite pela primeira vez depois de fazer aí, mano, o seu coach no Elite do FIFA. Beleza? Vamos pra próxima continha. Vamos lá, rapaziada! Tô aqui na conta do Ivan, ele que é aluno do Elite do FIFA, fez o coach lá, mano. E agora não para de pegar o Elite porque descobriu aí a fórmula mágica de conseguir pegar o Elite aí, mano, com as dicas sensacionais do Patrick lá. Mano, então se você quiser fazer o Elite no FIFA, arroba Elite do FIFA no Instagram. Chama lá, garante aí, mano, que eu tenho certeza que você vai curtir. E segue meu canal aí embaixo, o segundo canal do Dricão aí embaixo. Se inscreve lá no segundo canal que vai ter vídeo top, tá bom? Vamos lá, última continha do nosso vídeo. Ele abriu ali o Garantia da Premiere e tirou o Salah. A zaga dele tá bem completa. Se ele tirar o Virgil Van Dijk, eu vou mandar uma foto pra ver se ele vai pegar o Van Dijk. Ou outro jogador ali, mano. No meio campo podia vir esse debruíno, né, mano? Vamos aqui começar, então, Ivan. Um abraço pra você, Ivanzão da Massa. Tamo junto. Ele pediu pra pegar aqui os pacotes inegociáveis. Elite 1. Fez o Elite no FIFA? Chegou nas cabeças, rapaz. Tá, não preciso falar muito. Quer? Vai lá. Arroba Elite do FIFA. Garanto, sempre vai ser top. Vamos para o primeiro Player Fix da Massa. Olha só quem veio. Petros Henderson Gomes. É, aqui não veio tanto jogador top assim. Eu pegaria o Petros. Vamos ver quem que ele vai falar pro Dricão aqui. No primeiro. Vamos pegar, então, o maior overall ali. E olha só, o Mahrez! Mahrez e Robertson. Vamos ver que ele já tem ali o Salah. Então, não sei se ele pegaria o Mahrez também. Temos ali o Robertson. Vários outros jogadores. Deixa eu mandar pra ele. Eu acho que talvez ele vai pegar o Robertson. Porque ele já tem o Salah 97. Entre o Salah e o Mahrez, mano, não sei não, hein, cara. Balançado. Quem que você pegaria? Ele pediu pra pegar o Robertson 94. Eu já imaginei. Porque ele já tem ali o Salah, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Pra mais um Player Fix da Massa. O Ambi Saka, mano. Ó, tirou o Kovacic. O Ambi Saka, ele já tem já o Arnold. Aí vai da escolha dele, né? Eu acho que ele vai de Kovacic. Até pelo overall. E ele precisa do meio campo. Então, o Kovacic ali, mano, tenho certeza. Que vai suprir bastante a necessidade dele ali. É muito bom essa cartinha aí do Kovacic. O Ambi Saka também é bom. Mas ele já tem outro Tots lá na direita. Pegamos então Kovacic, Robertson e Gomis. Vamos mandar pro clube. Vamos ver aqui quem vem pra ele valer naquela grana. Aquela jarda boa. Pacote prêmio Team of the Season da Premier League na conta do Ivan. Aluno do Elite do FIFA. Quem será que vem? Quem será que vem? Vamos ver. Olha só, é do Brasil. É do Brasil, é goleiro, é Alisson. É Alisson no primeiro. Ô, louco, bicho. Richa Alisson. Top demais, velho. Mano, faz a dança do pombo, mano. Meu Deus do céu, cara, ó. Um milhão e trezentos, mano. Praticamente ali no Richa Alisson. Mais aqui uns cento e poucos mil aqui no nosso Alisson. Cara, até que foi bom, não foi ruim não, mano. Num pacote com três jogadores, já tiraram aí praticamente um milhão e meio, velho. Praticamente isso, né? Um milhão e duzentos, um milhão e trezentos ali. Vamos pra mais um pacote Team of the Season da Premier League. E, cara, tiramos os melhores. Aí só não veio o Agüero. Só não veio também o Van Dijk. Vamos ver quem vem no bagulho. Do Brasil de novo. Pelo amor de Deus. Outro Alisson, mano. Outro Alisson. Deixa eu mandar. Ele vai ficar triste agora. Vamos ver ali quem é que acompanha. Robertson, mano. Aí é triste. Meu Robertson dá massa. Deixa eu mandar aqui a foto pra ele. Caraca, hein, Ivan? Caraca, mano. Aqui o Robertson tá uns trezentos, quase quatrocentos mil. Mas uns cento e pouco. Ó, deve ter feito aí pelo menos quase perto dos dois milhões ali de coins, mano. Mais ou menos ali uns dois e meio e tal. Isso aí ele fez com certeza. Beleza, canal secundário do Dricão tá aí embaixo na descrição. Segue lá, se inscreve no canal. Você que curte aqui o meu trampo e também se inscreve nesse canal aqui. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão aí. Fui!